Olá pessoal, tudo bem? Sou eu aqui, Daniel, junto com a nossa chefe, Valquíria Guilhom. Estamos aqui para trazer para vocês um produto nosso super versátil, que é a nossa base pronta para a produção de milkshakes, tá? Esse produto você poderá utilizar aí na sua sorveteria, na sua lanchonete, na sua casa de drinks, aonde você desejar fazer uma bebida deliciosa, dentro de um copo desse, ou num copo plástico, onde desejar, para agradar os seus clientes. A nossa base para milkshake, nós temos ela na versão neutra, aonde você poderá saborizar, colocar o sabor que você desejar. Nas versões saborizadas, já com sabor, no caso aqui, uma base milkshake coco, uma base milkshake morango, uma base milkshake chocolate, e nós temos mais de 40 sabores disponíveis para você usar como base nas criações das suas bebidas. A nossa base para milkshake, além de termos ela na versão neutra e versão saborizada, nós também temos nas versões com vitaminas e minerais, na qual você poderá agregar ainda mais valor nos seus preparos com o seu cliente, trazendo vitaminas e minerais às crianças que adoram consumir milkshake, ou atendendo mesmo alguma especificação de um edital, alguma programação específica. E além disso, nós também possuímos a base para milkshake zero lactose, já com leite na sua formulação, só que sem lactose, para atender aí a clientes com restrições alimentares. Nesse vídeo, o qual a Valkyria vai trazer para vocês diversos preparos, nós vamos estar mostrando para vocês uma sequência de vídeos de preparo de milkshake. Esse produto, ele pode ser feito tanto com um mixer, ou você pode utilizar um liquidificador caseiro, ou então mesmo o próprio batedor de milkshake profissional, para você fazer o shake aí no seu estabelecimento. A nossa base já é uma base pronta, ela já contém leite na formulação, e já contém agentes que vão dar corpo para o seu produto. A nossa base, caso você queira fazer ela ainda mais rica, você pode utilizar leite, ou se não quiser utilizar leite, pode utilizar o nosso composto lácteo, para enriquecer ainda mais e aumentar as notas de leite do seu milkshake. Lembrando que não é necessário, tá? 1 kg de nossa base, você vai diluir com 6 litros de água e 6 pedrinhas de gelo, tá? Bater tudo no seu liquidificador ou no seu mixer, e seu milkshake vai estar pronto, cremoso e geladinho para oferecer para os seus clientes. Então daqui a pouco a Valquíria vai estar apresentando para vocês, alguns preparos, decoração de taça, montando milkshake, e vocês vão ver na sequência de vídeo, que delícia que é esse produto super versátil da Tec Sabor. Pessoal, continuando aqui na explicação da nossa base, essa base para milkshake nós também atendemos a franquias. Você que trabalha em shopping, que tem uma estação de produção de milkshake, pode estar contando com a gente para facilitar o seu preparo, melhorar a sua formulação. Você que tem uma formulação e gostaria de trazer para a Tec Sabor, para a gente produzir para você com a sua marca, e também fazemos esse tipo de trabalho. Nós entregamos direto no seu centro de distribuição da sua franquia, ou entregamos ponto a ponto na sua franquia, sempre com um contrato entre as empresas, preservando aí uma formulação ajustada para você, e garantindo que o seu cliente franqueado vai receber a base padronizada e certinha de acordo com a sua necessidade fechada aqui com a gente. Então, entre em contato com a gente, faça contato com o nosso time comercial descrito aqui embaixo do vídeo, e nós temos a melhor solução para você. Nós atendemos o Brasil inteiro e também exportação com os nossos produtos. Garanta qualidade e preço justo comprando direto na nossa fábrica. Agora vai ser com a Valquíria, com vocês, a sequência de vídeos. Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti